A Polícia Civil da cidade fechou um bingo clandestino ontem à noite. O repórter Jéssica Tábuas está acompanhando esse caso e tem as informações pra gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra quem está em casa nos acompanhando. É o seguinte, Casa Grande, os policiais civis receberam há uma semana uma denúncia anônima de que na casa funcionava esse bingo clandestino. O imóvel fica no Jardim Planalto, em Araçatuba. Ontem à noite, inclusive, os policiais foram até o local e num primeiro momento eles ficaram ali observando toda a movimentação, mas depois fizeram a abordagem. Dentro da residência, a Casa Grande, os policiais encontraram apostadores, além dos donos, três mulheres e um homem. Além disso, foi encontrado também diversos equipamentos eletrônicos usados pro bingo, como cartelas, dinheiro e um sistema de monitoramento de câmeras de segurança que funcionava justamente pra monitorar a chegada da polícia. Os suspeitos prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Mas a polícia Casa Grande disse que essa não foi a primeira vez que o local foi usado pra jogatina, viu? Eu volto com você. Tá certo, Tábuas. A gente sabe que jogatina não é legalizada aqui no Brasil, ou seja, não se pode fazer nenhum tipo de jogo apostando dinheiro. Por isso que a polícia foi lá e fechou esse local. Obrigado pela sua participação. Bom dia pra você. Tchau.